Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez com aula de história para o sexto ano. Hoje nós vamos trabalhar o tema Mesopotâmia, não é isso? Então eu apresento aqui para vocês, logo de início pessoal, é uma representação de um dos maiores símbolos construído entre os povos mesopotâmicos, na sociedade da Mesopotâmia, que são os jardins suspensos da Babilônia, que marcou um grande momento de apogeu e desenvolvimento do Império Babilônico. E nós trataremos isso daqui a pouquinho, no decorrer da nossa aula. Mas desde já, aqui temos essa representação, ao fundo há também outro símbolo desta grande civilização, a chamada Torre de Babel. E nós também iremos falar um pouquinho a respeito disso. Certo? Então vejamos, o que foi a Mesopotâmia? O que era a Mesopotâmia? Primeiro, um dos grandes marcos da Mesopotâmia tornou-se conhecida como o berço das civilizações, onde tudo começou ali, as sociedades, os povos da antiguidade, os primeiros grupos humanos começaram a se organizar, começaram a se constituir, enquanto comunidades, sociedades primitivas. Então a Mesopotâmia torna-se conhecida como o berço das civilizações. Mais um termo, o significado de Mesopotâmia é a junção de dois termos, que significa mesos, meio, e pótamos, águas, águas entre rios. Por que, pessoal? Justamente porque a Mesopotâmia compreende a região do Oriente Médio, também conhecida como crescente fértil, que ficava localizado entre dois grandes rios importantes naquela região, que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, essa região conhecida como crescente fértil se deve à forma geográfica que ele ganha. Uma área banhada por grandes rios, que proporcionou a fertilidade dessas regiões em virtude dos períodos cheios, enchentes, e, consequentemente, a fertilização desse solo em meio à região árida, que é justamente o deserto na região do Oriente Médio. Então, a Mesopotâmia foi ocupada por diferentes povos que sucederam-se no domínio da região. Por isso, em virtude dessas constantes ondas de chegada e saída, invasões, ocupações, de conflito entre diferentes povos e diversas culturas que passaram a viver nessa região da Mesopotâmia, atraído principalmente pelas regiões de terras férteis e pela presença das águas dos rios, fez com que diversos povos passassem a ocupar essa localidade. E, então, a Mesopotâmia, também é um traço importante lembrar, que não constituiu, enquanto uma civilização unificada. Em certos momentos de sua história, de seu processo de formação, existiram povos, comunidades, sociedades que coexistiram, conviveram simultaneamente. Claro, houve também aqueles que mais se destacaram, que mais se desenvolveram, seja por meio do conflito, da dominação, por meio da guerra e das lutas militares, que acabou subjugando e dominando outros povos. Mas, seguindo esta ideia, outros assim também sucederam. E, mais adiante, nós vamos tratar de quais foram esses principais povos que ocuparam justamente a região da Mesopotâmia. Certo? E também referenciada como uma sociedade ou sociedades fluviais. fluviais, pessoal, refere-se à presença dos rios. Então, por que o desenvolvimento da Mesopotâmia só foi possível por causa da presença dos rios? Por quê? A Mesopotâmia é localizada na região do Oriente Médio. E é justamente uma região desértica, como nós podemos observar nesse mapa. Então, observe o quê? O rio Tigre, o rio Eufrates, que constitui os dois importantes rios da região da Mesopotâmia. Também o rio que abastece parte do Mar Morto. E também, logo aqui, ao nordeste da África, nós temos também o Egito, outra sociedade, outra civilização que se desenvolveu também, quase que simultaneamente, a região dos povos mesopotâmicos. Certo? Então, por que essas sociedades, tanto a Mesopotâmia como também o Egito, ambas são consideradas sociedades ou povos fluviais? Justamente porque o seu desenvolvimento só foi possível graças à presença desses rios importantes. O rio Nilo, no Egito, e na Mesopotâmia, a presença do rio Eufrates e o rio Tigre. E nessa região, compreende-se também chamada de crescente fértil, em virtude do formato geográfico que se adquire, que se assemelha a uma das fases lunares, que é justamente o período crescente, que, ocupado por essa presença de grupos, de comunidades, sociedades, nesta região, em virtude da presença de rios, ganha-se esse formato, que tornou-se conhecido como também crescente fértil. Ok? Então, vamos seguir em frente. As grandes revoluções, Assim como também a Mesopotâmia foi o berço das primeiras sociedades, das primeiras civilizações, também a Mesopotâmia foi o palco das grandes revoluções. Lembre-se que nós já tratamos, em temas anteriores, das revoluções neolíticas, das revoluções agropastorias, do sedentarismo, da formação das primeiras comunidades. Então, tudo isso ocorreu justamente na região da Mesopotâmia. Essas revoluções, conhecidas como revoluções neolíticas, uma delas, uma das mais importantes que vai proporcionar o processo de sedentarização e também urbanização, foi a revolução agropastoril. Ou seja, o desenvolvimento da agricultura e o pastoreio, a domesticação, a criação de animais. Então, isso foi possível também em virtude da presença dos rios, que, atraindo esses grupos humanos, passaram a se fixar nesta região. E, consequentemente, conseguiram desenvolver a prática da agricultura e também do pastoreio. Esta prática que vocês também já devem conhecer, porque nós já tratamos em temas anteriores. Em consequência do desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, houve o processo de urbanização. Consequentemente, essa sedentarização, proporcionada em virtude da revolução agropastoril, ou da também chamada, conhecida como revolução agrícola. Então, esse processo de sedentarização proporcionou o surgimento das primeiras comunidades e, consequentemente, das primeiras cidades na Mesopotâmia. Outra prática, outra grande revolução, também ocorrida dentro da Mesopotâmia, foi justamente a prática da metalurgia. O desenvolvimento da habilidade de se manusear metais e beneficiar-se destes para a produção de ferramentas, utensílios e, principalmente, de armas. Não só para a caça, mas, principalmente, para a guerra, para a luta com outros povos que buscavam, justamente, dominar esta região. As comunidades agrícolas, que se desenvolveram durante o período da formação das sociedades mesopotâmicas, contribuíram para o desenvolvimento dessas comunidades, em virtude da agricultura. Consequentemente, essas comunidades tinham o seu trabalho baseado no coletivo, porque reunia um grande número de pessoas baseado nas relações familiares, ou os clãs. Então, determinadas famílias ou clãs, eles dominavam partes desses territórios que pertenciam à região da Mesopotâmia e lá instituíram a formação das suas primeiras comunidades. Vale lembrar também que a formação dessas primeiras comunidades, sociedades, no vale da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, se dava justamente pelo laço de parentesco. Então, por isso que também é conhecido como clãs. Em virtude da presença dos rios e a necessidade de controlar as cheias e as águas para também o desenvolvimento do pastoreio e da agricultura, houve a necessidade de se criar e se desenvolver técnicas de irrigação, como diques, canais, barragens. Então, tudo isso se fazia necessário para não somente proporcionar o desenvolvimento da agricultura, porque, periodicamente, com a enchente dos rios, que trazia a grande quantidade de matéria orgânica que provocava a fertilização do solo árido em meio ao deserto, e somente assim era possível desenvolver a agricultura e também o cultivo de pastagens e o pastoreio. Então, tornou-se fundamental o desenvolvimento dessas técnicas, não só apenas para essas práticas agropastorias, como também para armazenar água para os períodos de baixa ou os períodos de seca na região, que, consequentemente, as vazões dos rios diminuíram bastante, em alguns trechos, chegando até mesmo a secar. No entanto, foi justamente em virtude do domínio de todas essas práticas, a formação dessas famílias e desses clãs que dominavam esses territórios, que, consequentemente, levou ao desenvolvimento das primeiras cidades. E essas primeiras cidades mesopotâmicas também eram conhecidas como cidades-estados. Por quê? Eu disse inicialmente que a Mesopotâmia não constituía uma civilização unificada, e sim diversos povos de culturas de origens diferentes que ocuparam a região. Então, à medida que esses povos iam ocupando, iam justamente desenvolvendo essas cidades, essas comunidades, e, consequentemente, formando essas cidades-estados com estruturas e organização de políticas, relações de poder, também baseado tudo na relação familiar. Então, o núcleo-base da formação dessas comunidades, dessas sociedades, e, consequentemente, as estruturas políticas e de organização social das cidades-estados, gira em torno dos clãs. Posteriormente, com o processo de centralização, algumas famílias irão passar a tomar o poder e o controle dessas cidades, quando ocorrerá um processo de junção desse poder, da representação de um indivíduo dentro dessa família, que buscava representar o poder, não só apenas o poder político, como também o poder religioso e teocrático. E, assim, surgiram os reis, as primeiras formas de governo baseadas em reis ou monarquias. Então, aqui apresento para vocês, na região da Mesopotâmia, os principais povos que formaram essas sociedades e comunidades e fundaram as primeiras cidades. Nós tivemos os assírios, os amoritas, os acádios, os sumérios, os caldeus e, consequentemente, a fundação das suas principais cidades, como Nínive, a Babilônia, que tornou-se um centro importante, a cidade mais importante da Mesopotâmia, Nipur, Uruque, Ur e Lagas. Então, essa região aqui, onde hoje corresponde maior parte do território à Arábia Saudita, se vocês olharem no mapa geopolítico atual, essa região corresponde à Arábia Saudita. No entanto, foi justamente onde se desenvolveu os povos mesopotâmicos. Está aqui, deserto da Arábia. Então, esses foram os principais povos e principais cidades. Aqui, entre os principais povos que ocuparam a Mesopotâmia, nós podemos aqui observar algumas características destes povos. Primeiro, os sumérios, cerca, aproximadamente, entre 3.000 e 2.550 a.C., eles foram responsáveis pela fundação das principais cidades, a tornar-se independente dentro da Mesopotâmia, como falei, as cidades-estados, porque eram várias cidades com suas próprias de governo e suas próprias formas de organização. Então, elas eram autônomas. Por isso, esse conceito de cidade-estado. O Patesi, que era justamente o chefe político, também o chefe religioso e militar, então, em virtude dessa centralização desse poder, deu-se a origem dos primeiros reinados da antiguidade e surgiu justamente na Mesopotâmia. Os sumérios também tinham como modelo de organização social de classes dominantes, sacerdotes, burocracia. Lembrando aqui, esse termo burocracia, refere-se justamente àqueles que eram responsáveis pela burocracia administrativa, pelo processo de arrecadação de impostos, a cobrança, a criação das leis e das regras que passariam a gerir estas cidades. E também, a contribuição mais importante deixada pelos sumérios foi o desenvolvimento da escrita e a invenção da roda. Existem divergências entre a discussão a respeito do surgimento da escrita. O modelo de escrita mais antigo, ou um dos mais antigos que existe, é justamente a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios. Mas também encontra-se durante esse período, em outras regiões, em outras partes do mundo, principalmente do Oriente, como no Egito, também já existia, os egípcios desenvolveram um sistema de escrita, chamado hieróglifos, e também os povos do Extremo Oriente, como os povos da China, que também haviam desenvolvido outros modelos de sistema de escrita. No entanto, um dos principais que tornou-se referência para a região da Mesopotâmia foi trazida e criada pelos sumérios. Em seguida, após a subordinação do sumério pelos acádeos, a invasão dos acádeos, que acaba subordinando os sumérios e dominando a região, os acádeos conquistaram algumas cidades que estavam sob o domínio dos sumérios, proporcionou uma certa unificação e a instituição do primeiro reinado, chamado o seu rei Sargão I. O Império Acádeo, que reunia justamente, dominava as cidades criadas e fundadas pelos sumérios, e que também acabou proporcionando uma síntese da cultura sumérica. Ou seja, eles absorveram, juntaram, somaram, houve uma aglutinação, uma soma das culturas, do conhecimento, do aprendizado. Então, isso reafirma, mais uma vez, aquela ideia de que não houve um processo de unificação, e sim sucessivas conquistas e subordinação de povos que iam invadindo a região, atraídos pelos benefícios que aquela região poderia proporcionar, e assim se instituiu uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade e também de cultura. Então, os Acádeos teve uma curta duração de dominação nessa região, em virtude de novas invasões estrangeiras, que acabou cedendo espaço para o domínio dos povos amoritas. Os amoritas chegam logo após os Acádeos, e eles dominaram a região entre os anos 2000 e 1750 a.C. E aqui, lembro para vocês a importância da cidade da Babilônia, que tornou-se a principal cidade da Mesopotâmia. E foram os amoritas, ou também conhecidos como os Babilônicos, é a mesma designação, onde houve o surgimento do reino da Babilônia, controlado pelo rei Amurabe, a conquista da Mesopotâmia. E foi justamente com os amoritas onde ocorreu a fundação, a formação do primeiro rei no Babilônia. Vamos lá. Então, tivemos também, com os amoritas, ou os Babilônicos, a formação do primeiro império babilônico, com o seu principal representante, o rei Amurabe, que teve a importante contribuição da elaboração do primeiro código de leis escrito, que se tem notícia na história da humanidade. ou também conhecido como o código de Amurabe. O princípio básico do código de Amurabe era o chamado olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquele que cometia um delito ou um crime teria que pagar na mesma proporção do delito e do crime assim cometido. Certo? Então, se alguém, por exemplo, e era um conjunto de leis que tornava-se até estranho nesse quesito, na punição de alguns crimes. Se alguém, por exemplo, cometesse o crime de assassinar o filho de algum homem, então, este homem que teve seu filho assassinado teria o direito de executar o filho do executor, daquele que havia cometido o crime. Então, seria, de certa forma, um código, de certa maneira, um tanto quanto que injusto. Porque, em parte, a pessoa inocente acabava pagando pelo crime daquele que havia cometido. Então, a partir da morte de Amurabe, o Império Babilônico entrou em declínio e, consequentemente, sofreu um processo de novas invasões e também fragmentação. E, com esse processo de fragmentação e de invasões de diversos povos, surgiu um outro povo que se destacou no domínio da Mesopotâmia, que foi justamente os assírios. Um povo de predomínio de cultura guerreira, principalmente, a dominação, a guerra, o uso de armas, era a principal atividade desenvolvida pelos assírios. Então, essas invasões proporcionadas pelos povos assírios e a dominação da Mesopotâmia provocou a expansão territorial da região, porque os povos assírios não se estabeleceram, não se contentaram somente em se estabelecer na Mesopotâmia. Então, eles buscaram ampliar o domínio de outras regiões próximas, de outras cidades, além das fronteiras da Mesopotâmia, e, assim, acabou agregando esses novos territórios, essas novas cidades, esses novos domínios para o território mesopotâmico. E, com essa expansão territorial proporcionada pelos assírios, transformou a região da Mesopotâmia em um estado, uma espécie de estado militar, com prática da violência, escravização de povos conquistados, e, consequentemente, os assírios foram dominados pelos caldeus, que uniu-se aos medos, outro povo que também vivenciou na região da Mesopotâmia, e conseguiram dominar e derrotar os assírios. E, consequentemente, com os caldeus, houve uma retomada do desenvolvimento do antigo Império Babilônico, fundado inicialmente por Hammurabi. Então, com os caldeus, houve a retomada do desenvolvimento deste império, que é conhecido como o Segundo Império Babilônico. O principal imperador, rei que governou o Segundo Império Babilônico foi Nabucodonosor, que também proporcionou a expansão territorial, com grandes conquistas, inclusive chegando à região de Jerusalém. Um episódio importante, que também é relatado nas Escrituras Sagradas, de origem judaica cristã, que foi justamente o cativeiro da Babilônia, onde os judeus, os hebreus foram dominados, os hebreus, desculpa, foram dominados e, consequentemente, escravizados na Mesopotâmia pelo rei Nabucodonosor. Diante das grandes construções, referenciadas por Nabucodonosor, grandes palácios, grandes obras de irrigação e também de contenção das águas, dos rios, da região, para o desenvolvimento da prática da agricultura e também do pastoreio. E vale também lembrar aquela imagem que eu apresentei para vocês inicialmente, logo na abertura, do Jardim Suspensos da Babilônia, e também a construção da Torre de Babel, que tinha como objetivo de chegar no céu e essa construção também é relatada dentro dos livros, entre os hebreus, o livro dos hebreus na Bíblia, onde se refere justamente a essa grandiosidade dos caldeus sob o domínio e o controle do imperador, do rei Nabucodonosor, que queria justamente chegar no céu. E lá houve o surgimento de diversas línguas. As pessoas começaram a falar línguas diferentes, esses relatos são relatos bíblicos, e lá com o objetivo justamente que seria este, uma reação de Deus ou dos deuses nos quais eles acreditavam, justamente porque Nabucodonosor, com essa ideia, queria... e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto